Pra todos aqueles que sentem saudades Saudades doem, né? Meu pai, ó Lembrei de teu amigo Te queria aqui de volta Aqui junto comigo Pra tentar mudar sua história Como me doeu sua mãe A tia chorar Daria qualquer fita Pra poder te abraçar Nós dois pivetinho Brincando de carrinho Bolinha de gude De polícia e bandido Na época da escola Nós tocava o terror Quantas menininha amiga Junta nós pegou Eu se tornei MC Sonhando com a fama Você dos malandro Já tava ganhando grana E de grama em grama Confesso que era o verde Foi ganhando o respeito Dos bandidos e dos clientes Tu sempre me dizia Na sessão lá na pracinha Pra focar no progresso Corre de intriga E de trago em trago Eu cantando som pesado Você no pitbox Mano Era embaçado Dei um salve E em casa Precisava conversar Seu pai E sua coroa Ia ter que se separar Não sou bom com as palavras Mas pra te tranquilizar Até depois do fim Vai ser é nós que tá Mano Até parecia Que as palavras Fez efeito Dono já de dez bocas No crime tinha conceito Um mano violento Você foi se tornando Com isso o ódio Só se te idolatrando Festinha na quebrada Tinha que ter seu aval Pras crianças Ovo na Páscoa Sexta Páscoa No Natal O time da favela Tu pagava o fardamento Civil encostava Normal Só pago acerto Direto tocou Boa coisa não era O gerente de zero Que o funcionário Deu guela Se emocionou nas pedras E a contagem não bateu Quebrou o braço As pernas E o mano Sobreviveu Passado o episódio Tá tudo tranquilo e calmo E tu nem sabendo Que o fulano tinha voltado Madruga da sinistra Um aperto No coração Do nada Mó saudade Do meu mano Sangue bom Resolvi te ligar Me saber como cê tá Falou boy Já te ligo Rápido Eu vou retornar Um nóia humilhado O conhaque E o cachimbo E ninguém se deu conta Que tu corria perigo De repente Um estalo Vinte e dois enferrujado E você ali no chão Todo ensanguentado Todo ensanguentado Todo ensanguentado Eu perdi meu chão Fiquei sem palavras Como assim caralho Traz de volta meu parça Mas eu te prometo A sua morte Eu vou vingar Que você se foi Pra nunca mais voltar Eu perdi meu chão Fiquei sem palavras Como assim caralho Traz de volta meu parça Mas eu te prometo A sua morte Eu vou vingar Não consigo acreditar Que você se foi Eu perdi meu chão Como assim caralho Que você se foi Pra nunca mais voltar Que você se foi Pra nunca mais voltar Eu perdi meu chão Como assim caralho Que você se foi Pra nunca mais voltar Que você se foi Pra nunca mais voltar Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar